Estar em campo o Gata do Mineiro, quem está já aqui em campo é o nosso querido Fábio Santos, que é auditor da Walter Royer, a nossa parceira, tanto no Troféu Tereza Santana, né Fábio, quanto também no Gata do Mineiro. E você trouxe esse envelope mágico, aqui está, lacrado pela Walter Royer, auditores independentes, o resultado, depois de milhares e milhares de acessos durante todo esse mês aí do Gata do Mineiro. Vamos abrir agora. Obrigado, Fábio, pela presença. Vamos saber quem são as finalistas do Gata do Mineiro. Tem representante do América disputando, tem representante do Cruzeiro disputando, Tricorjano também, Sigo Berlândia. E agora, hein, lacradíssimo aqui pela Walter Royer, quem serão as três finalistas? Muito bem. Olha, como meu time não está aí, eu posso acompanhar com você. Não, não, fica quieto. Fica quieto, que eu vou mostrar para a telinha. É isso, Muitinho? Melhor? Então, aqui, ó, resultado. Micaela Xerigatti do Tondense, Brenda Santelli da Caldense e Júlio Ribeiro, Uberlândia Santos, três finalistas. Cruzeiro ficou fora. Eu também ficou fora. Mas só você sair junto, morreu uma abraçada. Morreu uma abraçada, né? Eu estou no Mineiro, lá. Quem dera o que aconteceu sempre.